Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, antes de falar sobre os gripes, eu quero dar uma notícia para vocês, que na verdade eu tenho duas notícias, a ruim e a boa, então vou começar pela ruim primeiro, a ruim é que não deu bem, não deu, não deu, olha aqui ó, não ficou com aquele aspecto, não foi lixado ainda, né, claro, mas não vai ficar, ficou muito transparente, translúcido demais, demais, transparente teria ficado se eu não tivesse colocado pigmento, mas esse aqui é o coach, eu já passei a retífica, coisa e tal, até passei um esmalte aqui, banco, por dentro, para ver se melhorava o aspecto, melhorou um pouco, mas não, não tá, não me satisfesse, mas ele já tá pronto, né, já tá, digamos assim, a adaptação dele tá bem, tá correta, cabe bem direitinho, algum detalhe assim, eu coloquei água quente, uma vasilha, esquentei e aí eu, né, ele amolece, por lá, ganou a água fria e ele já fica durinho de novo na posição certa, às vezes não detalhe de nada, se dá para fazer, essa é a vantagem da resina, né, esse aqui é da, do Remington, né, ficou bem transparente, engraçado que ele é bem mais côncavo, né, que o do, que o do coach, é porque o revólver é maior também, né, bom, esse aqui ainda é a falta fazer, passar retífica, coisa e tal, mas a notícia ruim é justamente por isso, que a coloração que eu quero, o visual, não, não, não consegui, vou ter que fazer pela quarta vez e última, porque aí já não tem mais resina, aliás, tem, mas não tem mais catalisador, e então, a conclusão que eu chego é que é o seguinte, a parte interna é muito ruim de copiar, porque esse aqui, por exemplo, esse aqui copiou quase, quase perfeito, tá com os buraquinhos ali para os parafusos, né, vai dar legal, o outro que eu fiz desse também, apertei ali, ele fica na posição certa, aqui, a mola, tá, bom, Ah, mas por que que esse aqui fica legal por dentro e esse aqui não fica? Não sei, talvez seja a marca, esse aqui ficou uma cacaca, pode ser, esse aqui é da Umarex, esse aqui é da Crosmo, é, outro motivo seria, por exemplo, que aqui eu usei, eu usei a, só a resina, e bem pouco, pouco, e esse aqui, eu também usei a resina, e bem pouco, é o mesmo, eu achei que tinha, né, eu tô tão confuso, é, esse aqui agiu de uma maneira diferente daquele ali, não sei, talvez a espessura do gripe, o molde, não sei, talvez o molde não tenha ficado bom também, né, esse aqui, que é o mesmo, no branco sólido, ficou mais, é, consistente, mais durinho, por quê? Porque eu usei pasta de pigmento, né, lembra? E esse aqui, eu só usei o pigmento em pó, então, embora ele esteja, os dois estejam bem rígidos, tá, esse aqui me passa a impressão de, não sei se é porque a cor ajuda, a gente ia pensar assim, mas ele parece bem mais sólido, tá, talvez a massa, né, tenha dado um pouco mais de resistência, até pra, na passada retífica, ele não esfarela, assim, pode passar tranquilo, esse aqui já tem que cuidar muito, que é uma bobagem, então, acho que tem a ver com o pigmento também. Essas considerações são importantes, eu acredito, porque a gente vai analisando cada passo que a gente deu e ver se foi correto, se não foi correto. Então, por exemplo, ah, mas eu coloquei pigmento aqui, ficou assim, coloquei massa e pigmento, ficou assim, opa, então, por que que ele ficou melhor? Porque tu colocou massa e pigmento, né, que deu uma resistência maior na peça. Esse aqui ainda falta, falta passar retífica e tudo. Esse aqui também é do remito, esse já foi, já tá pronto, tá bem adaptado, o problema é o interior, esse aqui não copiou bem aqui onde vai o parafuso. Essa parte interna, ela é muito chatinha de fazer. Então, eu cheguei a uma conclusão que, em madeira, apesar de dar mais trabalho, o resultado é melhor e o risco também é menor, porque cavou, né, passou aqui, arrumou, deu, não tem essa de passar um pouco, vai quebrar uma pontinha, não, não tem, tá aqui, só serrar maior e ir até a linha de limite, deu. Por enquanto, né, eu recoloquei os gripos originais no coach, que é, por sinal, uma bela arma, pessoal, olha, todos eles, os três são muito bonitos, mas eu tô encantado pelo coach. Ele é fantástico, fantástico. Bom, a notícia ruim é essa, que não deu, mas vamos lá, vamos tentar mais uma vez, se não der. E esses aqui eu vou pintar, sei lá, fazer alguma coisa, e não sei, até pensei em fazer a resina amanhã, ali, na hora, né, sem molde, e passar com o pincel, pra ver como é que vai ficar. Não tem nada a perder, né. Bom, a notícia boa, espero, né, que vocês acham que seja boa, é que eu não vou parar de postar. Tendo em vista aí muitos comentários, me dando apoio, coisa e tal, eu comecei a pensar, 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 tem razão, inclusive um inscrito aí, que é o do canal Febre do Aço, grande amigo, o canal dele é muito bom, já falei pra vocês, visitem lá, o canal Arte Retro também, o RV Airsoft, são canais muito bons. E ele me falou o seguinte, Cláudio, ele tá aí no comentário, inclusive, ele, que o meu, a minha apresentação, ela não ajuda na visualização. eu concordo com ele, porque eu mostro, ah, vou fazer o grip de tal revólver, aí depois parte 2, parte 3, parte 4, a caixinha, não sei o que, e aquilo vai. Por que que eu faço isso, pessoal? Primeiro, porque, pra 15 minutos, esses pequenos vídeos que eu mando, é quase 5 horas de upload, tá? Se eu for fazer um vídeo completo, com trabalho, vai ser um vídeo de 1 hora, 40 minutos, vai levar quanto? 1 dia, pra fazer upload. Segundo, que eu faço vídeo quase todo dia, e, então, dificilmente a pessoa vai assistir 1, a partir de 2, ele vai ver o que que vai ser, e eu vou lá e pulo pro final, tá? Tá certo. Então, o que eu vou tentar corrigir isso, né? É fazer, sei lá, em menos partes, não tenho condição de fazer de uma vez só, mas sim em duas partes. Começo o projeto, né? E, no outro, mostro a conclusão, ou mostro concluindo o trabalho, tá? Vamos ver o que que eu vou conseguir fazer. Quanto ao resto, já me sugeriram, até já se ofereceram, pra fazer uma apresentação, coisa e tal, eu tenho a dizer o seguinte, acho muito legal, quem tem um canal, né? Que aparece uma abertura, eu poderia pedir pra alguém fazer, por exemplo, imagina um duelo, numa rua do Velho Oeste, ou uma diligência passando, uma coisa assim bacana, né? Isso enriqueceria o canal. Mas assim, pessoal, a minha proposta, primeiro, não é monetizar. Eu sempre disse isso. Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro. Eu já sou aposentado, eu já trabalhei quase 40 anos, né? Trabalhei mais, mas em serviço, empresa, 39 anos, 38. não é que eu não precise, dinheiro sempre é bem-vindo, mas eu não tô aqui pra fazer isso. E não condeno quem faça, ótimo, acho bem legal a coisa e tal, mas não é a minha proposta. Quando eu comecei o canal, eu pensei assim, eu quero fazer uma coisa que eu possa, como se estivesse conversando com um amigo, eu não tenho que estar me cuidando pra bancadinha arrumadinha, acho bacana, a bancadinha, com todo, o aparato, vamos dizer assim, com chroma key, com apresentação, com música de fundo, eu não quero isso. Eu quero uma coisa bem raiz, bem simples, porque é a simplicidade que eu gosto. Entendeu? Então, a minha bancada tá bagunçada, tá bagunçada, é assim que eu tô trabalhando, eu não vou fazer uma mesa de cirurgia aqui pra mostrar pra vocês, às vezes até arrumo um pouquinho, mas não é a minha proposta. É como fazer um churrasco, dou exemplo, nada contra outras regiões, ou contra canais, mas eu vejo, o cara vai fazer um churrasco, aí ele pega aquela carne embalada, não sei o que, só falta pegar um misturir pra cortar a carne, aquela coisa de você para e para, pratinho aqui, o sal ali, não é assim que eu gosto do meu churrasco. E a maioria do pessoal do sul, a gente faz churrasco, esse é uma gamela de madeira, larga uma tábua ali, pega a carne, compra um açougue, vai lá, uma faca, a velha faca, aquela já tá comida, gasta, vai lá, só passa na chá, vai lá, corta a carne, sei lá, se cortar, às vezes espeta inteiro, salga com a mão mesmo ali, cai um pouco de sal do lado, larga no fogo e acabou. E não tem churrasqueiro bom, tem churrasqueiro com paciência. Carne sem osso, todo mundo sabe, sela e sobe, carne com osso, sobe, e esquece, costela, osso pra baixo e deixa, quatro, cinco, seis horas ali. Não tem como ficar ruim. O cara é churrasqueiro, não existe churrasqueiro bom, existe churrasqueiro que se dedica, não é aquele que fica ali, liga o rotativo e vai lá conversar com os amigos, isso aí não tem graça nenhuma, pra mim, o ritual, pra mim é importante, fazer o churrasco é um ritual, assim como preparar um chimarrão. imagina o dia que, olha, agora eu tenho uma pílula de chimarrão, eu ponho num copinho, tomo aquilo ali, parece que absorveu um chimarrão, cadê a graça? Vou fazer um chimarrão em copo plástico, ou em cuia de vidro. Não, chimarrão em porongo, não adianta inventar, porque é assim que funciona. O churrasco também, não é aquele churrasquinho de americano, barbecue, que é um trocinho desse tamanho, com quatro pés, o cara bota umas pedrinhas de carvão e aço ali, tô fazendo churrasco. Tá fazendo bife na chapa, ou na grelha, os medalhãozinhos. Quer ver churrasco? Entra no YouTube e coloca ali, acampamento Farroupilha, que acontece todo ano, aqui de agosto até o dia 20 de setembro agora, que é o aniversário da nossa revolução, Revolução Farroupilha. Coloquem lá no YouTube, acampamento Farroupilha, dá umas apiadas ali, aí vocês vão ver churrasco. Os piquetes, quase 300 piquetes, todo ano é montado uma mini cidade, parece um velho oeste, só que não é velho oeste, é o velho Rio Grande. Vocês vão ver o que é churrasco mesmo, vala, todo mundo já deve ter visto isso. Então, eu citei esse exemplo, porque é a mesma coisa aqui no meu canal. É sempre escura, sabe? Então, eu não faço questão de monetizar, de ter visualização. O que eu falo, às vezes, e reclamo, justifico, porque é a falta de interação, ou seja, tem tantos inscritos, e só vocês, meia dúzia, oito, dez, interagem. Eu gosto da interação, é importante, não quero com isso que vocês, ah, a gente é obrigado a interagir. Não, não é isso, a coisa tem que vir de dentro, tem que ser espontâneo. E eu acho muito bacana, vocês que estão participando, e sabem de quem eu falo, eu acho muito legal isso aí. Isso me dá, assim, digamos assim, é a retribuição ao meu trabalho, porque o que eu faço aqui é com amor, pessoal. Sabe? Eu não precisaria estar fazendo isso. Podia fazer pra mim, mas eu acho legal mostrar pros outros, pra ver se, de repente, alguém também pode fazer, sabe? Quantas pessoas, assim como eu também sou ajudado, muitas vezes, né? Quantas vezes eu preciso de uma coisa, ah, eu vou lá no YouTube, eu acho um canal do cara explicando ali, ah, que maravilha, né? Vocês não pensam que eu descobri isso aqui sozinho? Eu acordei de manhã, ho, ho, sei tudo de resina. Não, foi, eu fui atrás, eu pesquisei, eu olho, olhei e olho ainda. Vou em canal estrangeiro, vou em canal nacional, procuro, como é que faço, como é que não faço, vejo o que é melhor, pesquiso. Então, eu tô fazendo as coisas que vocês fazem. então é bacana quando eu, eu noto assim que a pessoa, pá, tu me ajudou, me deu um incentivo, graças a ti, eu fiz um canal, né? Ou não desisti, pô, que bom, fico muito feliz por isso. Então, essa, como é que eu vou dizer, essa proposta, minha, eu vou manter, sabe? Não quero nada mais tecnológico, mais avançado, não quero, eu já, eu não tenho Facebook, já tive, não tenho, não tenho Instagram, não quero ter, não tenho Messenger, né? Tenho YouTube porque eu vejo, assisto muito filme, principalmente do Velho Vest, no YouTube, e filmes antigos, né? E vejo Netflix, por isso que eu tenho, e tenho WhatsApp, porque eu preciso, manter contato com as pessoas, com a minha irmã, com a minha ex-namorada, com a minha amiga, com a minha filha, então, alguns amigos, senão também não teria WhatsApp, sabe? Então é isso, pessoal, tá? O canal vai continuar, só que, de uma outra maneira, assim, um pouco mais light pra vocês, porque pra mim tá bom, não me cansa de forma alguma, mas, eu acho que pra vocês vai ficar mais fácil, né? Não fica tanto particionado, né? Então tá, bom, esse vídeo aqui deu 15, 16 minutos, bom, tudo bem, isso aí vai, vai demorar, mas eu faço desse horário, porque depois vai ficar a madrugada toda fazendo upload, e amanhã já tá, já tá no canal disponível, no caso, agora vocês já estão assistindo, tá bom, pessoal, então, olha, qualquer ideia aí, coloquem, ideias de como resolver, o que cor eu ponho aqui, o que que eu faço com isso, e não quer dizer que todas as ideias que vocês deixem aí, eu vou seguir a risco, não, eu acho que, a sugestão é, o nome já diz, eu estou sugerindo, não quer dizer que tenha que fazer, mas muitas coisas que vocês dizem para fazer, eu acabo, fazendo e dá certo, a estrela do xerife, tem que falar nisso, não deu certo, inclusive, tá lá embaixo, não trouxe aqui para cima, ela não copiou bem, pessoal, não sei por que cargas d'água, mas ela não copiou, essa aqui é de metal mesmo, eu falei que é a réplica, mas a cópia não ficou boa, foi alguma falha na resina, aqui saiu, não sei, e ela não copiou, o conteúdo aqui, já a fivela, bem diferente, então, eu acho que foi a manipulação, do silicone, talvez, não sei, vou corrigir isso aí, tá bom pessoal, deixa aí, o que vocês acham, que dá para ser feito, e aproveitar, eles estão, são funcionais, eu só preciso saber, da parte estética, o que eu posso fazer, aqui dentro, eu vou consertar, se não conseguir, esse aqui no caso, deu certo, mas tem um aqui que não, esse aqui, e esse aqui também, eu vou podar, faço dois carocinhos aqui, furo, pronto, tá feito, isso não é um problema, mas eu digo, a coloração, a parte externa, o que eu devo fazer, vou pintar de prata, isso aqui, cromato, é fácil, só passar o spray, aqui deu, mas, sei lá, coloquem aí, sugestões, tá bom pessoal, grande abraço a todos aí, e, obrigado pela participação de vocês, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.